Deliver Produções, mais um episódio no ar, tudo bom? Quem quiser seguir o nosso canal principal, o primeiro link na descrição são os nossos contatos aí, tem Facebook, Whatsapp, seja bem-vindo essa aqui é a nossa comunidade dos artistas, cantores, compositores eu estou aqui ó, produzindo um sertanejo a primeira coisa que a gente faz é o mapeamento depois que a gente mapeou, a gente vai inserindo outros detalhes no projeto, tá? Então a princípio, já estou aqui com meio que a minha andada na música então eu resolvi gravar esse vídeo pra vocês Deixa eu ouvir E assim galera, esse canal aqui na verdade a gente faz coisas mais aleatórias então fiquem à vontade pra seguir o nosso canal principal tem de tudo um pouco ali, tem uns projetos de grupos de compositores enfim, tá? Então vocês estão convidados, vamos lá, vamos continuar aqui Piano Refrão É certanejo É uma guia, tá vendo? Não posso deixar você Pois o seu lugar é Não é não É pra... Vamos lá Esse aqui é o piano no sertanejo Tô gravando Tô gravando, ó Tô gravando aqui, tá vendo? Aqui, ó Tô no final da música já Aê galera, é isso aí, ó Isso aqui é um sertanejo, né? Então geralmente o bip, né? O BPM fica... Aqui, ó Aqui, ó Tá vendo, ó Não tem segredo, é fazendo bases, né? O piano, ele pode fazer dentro do sertanejo Esse aqui vai ser um vaneirãozinho Então ele... O piano, ele pode ter essas firulas, né? Esse... Bastante estacato O piano dentro do sertanejo, ele serve pra... Pra encorpar a harmonia Porque a base, o preenchimento, mais quem vai fazer São os acordeons e os sintetizadores Às vezes o cara gosta de colocar Um órgão ou alguma coisa do tipo, né? Então esse é um vídeo rápido Só pra mostrar pra vocês Vou fazer agora os próximos episódios aqui Mostrando... Outros instrumentos sendo inseridos Nessa música aqui E, assim como eu disse no começo Quem quiser seguir o nosso canal principal Nos links da descrição do vídeo Eu fico por aqui De Oliva Produções Um abraço e até os próximos episódios